Rogério Maciel Alves há muitos anos adotou o nome Lohane. A travesti de 23 anos morava em Belém do Pará e no dia 8 de junho morreu depois de passar 17 dias internada em um hospital em Anápolis. A suspeita é que uma cirurgia plástica mal sucedida tenha sido a causa da morte. Lohane veio de Belém do Pará para Anápolis há quatro meses. Ela tinha um sonho de transformar o próprio corpo através de cirurgia plástica, colocando próteses de silicone e preenchimento. Para isso, ela trabalhou, juntou o dinheiro e decidiu ir para São Paulo, onde, segundo uma amiga, procurou uma clínica clandestina para fazer a cirurgia. Assim que voltou para Anápolis, ela já começou a se sentir mal e, em pouco tempo, o corpo rejeitou o preenchimento colocado nos glúteos. Patrícia é amiga de Lohane. As duas dividiam o aluguel de uma casa em Anápolis. Ela prefere não mostrar o rosto, mas conta que acompanhou a amiga na viagem para São Paulo. Quanto que ela gastou nessa cirurgia? Eu acho que na faixa de uns 7 mil a 8 mil reais. E o próximo passo seria para colocar a prótese no seio? Sim. Eu percebi já dentro do caminhão que eu vi que estava muito dura a bundela. Aí, quando foi, chegou em casa, quando amanheceu, na segunda-feira, né, nós já estávamos aqui, aí eu já vi que já estava meio dando aquelas bolhas, né. Aí, na terça-feira, já estava muito feio, estava muito escuro e cheio de bolhas. Aí foi que eu levei ela para a UPA. A UPA foi para o Hospital Ana. Fizeram a cirurgia, retiraram a maior parte dos dois lados do bumbum, que ficou no nervo e no osso, né. Ainda ficou uma parte da parte do bumbum para retirar e das pernas, onde estavam os silicones, eles tinham que retirar. A irmã e o primo de Lohane vieram do Pará para reconhecer o corpo e providenciar o sepultamento. A vontade da família é enterrar Lohane em Belém e permitir que os pais possam velar e se despedir dela. Meu tio, ele tem problema de epilepsia, a minha tia é muito idosa, ela tem problema de coração, ela fica nervosa. Esse dia também ela tentou se matar com a notícia. Sobre ela estar internada, ela já tinha avisado a gente depois de três semanas já no hospital, entendeu. Só que ela avisou a família dizendo que foi um acidente de moto, que foi isso. E a gente estava preocupado, entendeu. A família Simples não tem dinheiro para o traslado do corpo, que deve custar mais de 8 mil reais. E pede ajuda. O pessoal pode ajudar a gente com o Pix para fazer a trasladação do corpo, que nós não temos. Olha, ela está em torno de 10 a 8 mil que eles estão pedindo para fazer a trasladação do corpo. Qual é o Pix? Qual é a chave? Olha, o e-mail é wellingtonpinheiro667.com ou pode ser 919-8205-3909, Raíssa Maciel Alves, que é a irmã dele. Olha, 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 olha. Obrigado.